olá meus amigos sejam todos bem vindos vídeo aqui bem rápido só para compartilhar mais um dia dos meus aqui ó essa série de vídeo que estou fazendo acho que esse é o terceiro vídeo isso aqui é rb17 pessoal coisa linda essa essa planta que é um pouco multante essa que é o original dela né a maioria das vezes ela floresce dessa forma aqui ó mas de vez em quando ela alterna um pouco essa cor ela muda a porta que floresce bem não tem enxitos dela pessoal falando né essa aqui é matriz original de sementes foi crescendo eu fui deixando ela não para de florescer mas quando ela passar essa floração aqui eu vou cortar ele fazer alguns enxitos para futuramente se alguém quiser ter disponível né ó vídeo rápido pessoal só para compartilhar forte abraço Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo